Bom dia, pessoal! Mais um conteúdo aqui dos meus atendimentos e hoje o tema é Eu não consigo alcançar o meu propósito profissional. Esse cliente, ele sempre, quando ele quer chegar a um lugar, ele foge. Ou das escolhas, ou das decisões, ou do próprio lugar profissional que ele se encontra. Por melhor que seja a oportunidade. Então, ao colocar o que impede ele de chegar ao propósito profissional dele, nós percebemos que no sistema nervoso dele, a figura de fuga traz uma sensação de segurança, de acolhimento. Portanto, como nós nos condicionamos na infância com os nossos pais e coitadores, ele se torna adulto com esta informação no seu sistema nervoso. Através da terapia sistêmica, nós olhamos para as dores dessa criança, para esse condicionamento, onde a origem deste padrão, ressignificamos e criamos uma nova rede neural. Isso é, um novo senso de orientação para que ele possa ir em direção a esse propósito. E muitas vezes, ir para o novo, para algo que não é conhecido, pode nos trazer uma sensação de desconforto. Mas porque nós estamos saindo da nossa zona de conforto. E muitas pessoas desistem do seu propósito porque acreditam que pela sensação não é o caminho certo.